Normalmente nós temos círculos na altura do Natal. Este círculo agora veio para ficar. Até porque o Zé tem feito aí alguns diretos e alguns vídeos. Tem usado as redes sociais no fundo para se defender ou tentar defender de tudo aquilo que está a acontecer à volta dele. Defender e também acusar, que eu vi alguns. Exatamente. Ele depois acaba por acusar, já falou sobre a Maia, o Duarte Ciopa, a Marcela, portanto a pessoa que terá na sua posse as malas. A Marcela também deu uma entrevista, também faz uma série de acusações ao Zé Castelo Branco e estamos a ver um lavar de roupa suja que, se pensarmos qual foi a origem de todas estas notícias, foi Betty Grafstein estar hospitalizada e haver uma queixa de violência doméstica. E isso muitas vezes é esquecido, porque aqui, no meio de tudo isto, eu só ouço falar em dinheiro, em joias, em negócios e a saúde de uma senhora de 95 anos que continua no hospital, muitas vezes nem se fala. Mas o Zé Castelo Branco já nos mostrou várias vezes, tem uma alegada falta de empatia muito grande em relação à sua mulher, Betty Grafstein. Na verdade, a empatia... Mas eu não acho. Há maneira dele tem, mas há maneira dele que quer nenhuma. E ele dá revelações da vida privada da Betty, que ela nunca deu antes, nomeadamente sobre um casamento que ela teve anterior, onde também foi vítima de violência doméstica, e ele partilha este tipo de informações à revelia dela, que eram privadas, e isto é só um exemplo, entre tantos outros, onde o nosso Castelo Branco não a tem em consideração. Fora tudo, fora a maneira como ele goza com a pulsera eletrónica, como goza com o sistema judicial, como Ministério Público, acho uma falta de consideração tremenda. Eu acho que até o pode prejudicar bastante neste processo, é um processo judicial, portanto o silêncio acho que seria agora aqui o mais adequado. importantíssima, porque eu acho que... Sim, mas não arrem o calo, ninguém o consegue calar, nem os advogados, nem os advogados conseguem. Portanto, mesmo nas redes sociais, ok, continua a fazer o seu trabalho, com as marcas, isso será a gestão, que nem sempre eu concordo também. Com as marcas não, que ele neste momento, todos os contratos que tinha foram cancelados. Mas ainda há uma ou outra e há uma tentativa da agente, pelo menos, em fazer a gestão da página dele. E, portanto, ele próprio expõe o próprio filho através de um telefonema que foi gravado com o Pedro Pico. Ele, para se defender, expõe a Betty, expõe o filho e expõe toda a gente que lhe apetece expor. Mas expor uma chamada privada não é legal. Não é de que é legal. Exato. Eu vi o vosso... Mas é que já ontem a Marcela também apresenta uma gravação de uma chamada que fez com o Jack Castelo Branco. Mas está tudo bem, está tudo louco. Mas é isso que eu não percebo. De repente, desata-se a gravar tudo. É que isto parece mesmo um real atichouro. As pessoas têm interesses pessoais, as pessoas querem manifestar interesses pessoais. Interesses pessoais querem fama e querem dinheiro. E qual é a justiça? Toda a gente ficou do lado do Roger. Porquê? Se calhar porque não quer dizer o Roger lá de um. Mas qual é a justiça? Ninguém sabe.